Aleluia, 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 glória a Deus, exalte ao Senhor, aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, exaltação, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, irmãos obrigado, Deus abençoe, pode se assentar, irmãos, amém, aleluia, assentado mesmo eu vou orar, pedindo a direção do Espírito Santo, Ele já está, já estamos na direção do Espírito Santo, mas para que Ele me use como um canal, para que eu seja abençoado e você seja abençoado pela palavra de Deus, amém, Pai em nome de Jesus eu me coloco na Tua presença, ó Deus, como Teu filho, como Teu servo e carente do Espírito Santo, carente da presença, carente da manifestação, carente do ensino do Espírito Santo, ó Pai, Pai que o Senhor traga uma palavra a reima, uma palavra do Teu trono para a minha vida e para nossas vidas nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos entender a grandeza do Teu amor, da Tua graça e da sua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, o Senhor me deu como título dessa palavra, separados do mundo e vivendo para Cristo, separados do mundo e vivendo para Cristo. Nós sabemos que num contexto, num texto geral, a Bíblia, ela nos ensina isso, ela nos ensina a ser separados do mundo, mas próximos de Jesus. E são duas situações que não podem caminhar junto. Se eu não for separado, se eu não conseguir me separar das coisas desse mundo, se eu não conseguir me desligar das coisas deste mundo, desligar o que eu falo não é não viver, é não ter valor às coisas desse mundo acima de Cristo. Se Jesus não tiver a suprema, a excelência, se Ele não for o Senhor da minha vida, e se Ele é Senhor e eu tenho que obedecer, então aí eu posso viver para Ele. Então, caso contrário, eu não consigo abrir para a palavra de Deus e falar assim, que não há possibilidades de eu estar com Cristo e com o mundo. Não há possibilidade de eu servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu não sirvo a Jesus. E se eu não sirvo a Jesus, eu sirvo a quem? A palavra de Deus, às vezes, ela vem dura, ela vem para nos exortar, para nos balançar. E isso é bom, eu gosto. Eu, pessoalmente, eu gosto quando Jesus fala assim comigo. Quando Ele me chama atenção, quando Ele mostra para mim o meu erro, e muitas vezes fala, você não saiu do erro ainda, você acha que saiu do seu erro, você acha que não está cometendo mais? E esse puxão de orelha, às vezes, vem essa surra de vara, como diz, ela vem para nos exortar, porque Deus nos ama, como diz a Bíblia. E a palavra é bem clara, ou nós estamos separados do mundo e vivendo para Cristo, ou então não vamos conseguir servir a Cristo junto do mundo, misturado ao mundo. Vocês estão entendendo que eu estou falando do sistema, irmã? É o sistema mundano, não é? Sair desse mundo. Desse mundo nós só vamos sair quando Jesus nos levar, quando nós saímos daqui para melhor, como diz, para glória. Mas eu falo do sistema do mundo. Então, viver separado do mundo e vivendo para Cristo é algo que Deus nos pede, nos ordena e não existe outra forma de servir a Deus. Abra comigo a tua Bíblia, em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos, Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Roma, ele fala aqui no começo, rogo-vos, pois, irmãos. Então, é para a igreja de Roma que ele está escrevendo essa carta. Para os irmãos de Roma, os que servem a Cristo, os que estão separados do mundo e vivendo para Cristo. Então, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia, pela graça que já foi dada a vocês, pelo amor de Deus que vocês já adquiriram. Ele está falando aqui, quando ele fala aqui, rogo-vos com compaixão de Deus. Deus já teve compaixão de nós. Deus, nós já hoje recebemos a compaixão de Deus, que é a graça, que é a salvação, que é o favor imerecido, foi o que Jesus fez na cruz. O amor e a misericórdia que todos os dias nos alcançam. Todos os dias ela te alcança, a misericórdia de Deus. Então, ele fala aqui, eu rogo por isso, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Peça atenção, irmão. Ele não pede que apresentamos a nossa roupa, no caso, não estou falando de indecência ou não indecência, ele não pede que você apresente a sua questão financeira, ele não pede que você apresente se você é bonzinho ou se você é mal. Ele está falando aqui, que apresente o corpo, porque quando nós cuidamos do corpo, apresentar ele diante de Deus, nós estamos vivendo com Cristo. Aí engloba-se todo o bom caráter de Cristo, o bom caráter de Jesus em nossas vidas. O vosso corpo em sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? sacrifício, o único sacrifício que precisava ser feito pelos nossos pecados, Jesus fez, morreu na cruz. E quando aqui o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma, aos irmãos de Roma, o sacrifício vivo, sacrifício vivo. Quem está vivo aí? Pegue a mão. Glória a Deus, não tem ninguém morto aqui não, né? Os que não levantaram a mão, talvez não ouviram, mas estão vivos, estão vivos, não se assuste não. Então, um sacrifício vivo é o teu culto, é o que você pode apresentar para Deus, é o que você tem que apresentar para Deus. Irmãos, eu gosto de ler a palavra, eu creio que todos nós, eu gosto de esmiuçar ela, eu pego um versículo, eu começo a esmiuçar ela, eu começo a entender, o Espírito Santo me mostrar, por que que Deus Jesus está falando isso, por que que Ele falou aquilo, e é muito bom isso, você ter essa prática de fazer isso. Não só ler, mas medita, nem que seja um versículo, mas que aquilo fale com você. E aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? Muitas vezes, o sacrifício vivo é aquela, como nós falamos no começo, é aquele dízimo, que Deus te abençoou tanto, que às vezes se torna um peso. É um sacrifício, é um sacrifício se você chegar e falar, Deus, eu estou entregando por amor, eu estou fazendo aquilo que o mundo não faz. Eu estou fazendo aquilo que o mundo, que eu não faço parte dele, nem sabe o que é, mas eu estou aqui num sacrifício vivo, eu estou me entregando. Nós cantamos agora, eu estava prestando atenção no louvor, no último louvor, nós falamos assim, rendido estou, eu me entrego a ti, estou rendido a ti. Para para pensar que eu gosto de desmiuçar. O que é ser rendido? Às vezes a gente vê na televisão falando assim, olha, aquele assaltante, uma coisa ruim, né? Aquele assaltante foi assim, mas já está rendido. Quem está amarrado, está preso, está imóvel, está impossibilitado de fazer alguma coisa. E quando a gente canta, fala, Senhor, eu estou, eu me entrego a ti e eu estou rendido a ti, eu estou impossibilitado de fazer qualquer coisa porque eu dependo do Senhor agora. Estou rendido a Senhor. Eu não vivo mais para esse mundo, Senhor, eu vivo para o Senhor. Então, se eu vivo para o Senhor, qual é a ordem, Senhor? Qual é a ordenança do dia para mim? O que o Senhor tem para mim nesse dia? Porque eu estou rendido e eu não posso fazer nada. Jesus, quando ele fala lá em João 15, ele fala da figueira, ele fala assim, sem mim, nada vocês vão poder fazer. Aquele que não está ligado na videira, se não estiver ligado em mim, vocês não podem fazer nada. Estamos impossibilitados. Eu não posso, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Por quê? Porque eu estou rendido a ti, Senhor. Eu dependo do Senhor para acordar, eu dependo para dormir, eu dependo para comer, eu dependo para ver, eu dependo para falar. E o inimigo sabe, irmão, que muitas vezes na nossa devoção, na nossa atitude de obediência a Deus, ele sabe aonde ele vai cutucar, ele sabe aonde ele vai bater. Ele sabe que você é obediente. Assim como Jó. Jó, em toda a sua obediência, ele passou por um momento difícil, mas foi porque ele desobedeceu? Então, nem sempre, nem sempre, ser obediente a Deus, estar na presença de Deus, estar fazendo a vontade de Deus, não significa que você não vai passar por lutas. Não significa que você é isento de passar pela tribulação. Não. O que significa que você tem condições de passar pela tribulação. E muitas vezes, muitas tribulações, quantas lutas nós perdemos? Eu mesmo, quando não conhecia Jesus, quantas lutas eu perdi? Quantas lutas que eu travei pela minha força, pelo meu braço, pelo aquilo que eu sabia, pelo aquilo que eu queria? E perdi muitas delas. Mas eu achava normal. É normal a gente perder. É normal a gente se entregar as coisas para esse mundo. É normal o que acontece no mundo. Não é normal, meu irmão. Porque em João fala, não, primeiro João fala, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com as condições, com o curso deste mundo. O mundo fala que separação de casamento é normal. É normal se separar. Todo mundo se separa. Veja bem, todo mundo se separa. É normal a discussão. Eu estou certo. É normal você brigar. Por quê? Porque eu estava certo. Força do braço. Entendimento do mundo. Mas Jesus fala assim, ame ao seu inimigo. Amar o inimigo. Quem é o inimigo? Quem tem inimigo aqui? Eu não tenho inimigo. Graças a Deus eu não tenho inimigo. Mas eu tenho pessoas que o diabo usa para se levantar contra a minha vida. E Deus fala, ame essa pessoa. Ame ela. Se ela está se levantando contra você, ame. E como é que se ama uma pessoa que se levanta contra você, que fala mal de você, que diz que não gosta de você, não gosta da sua família, não gosta porque você é crente, não gosta disso, não gosta daquilo, e você fala, Deus, eu tenho que amá-la. Eu tenho que amar ela. Aí eu te digo, quando você se achegou a Jesus, quando Jesus te achou, você estava perfeito, você estava bem? Quem era eu, quem era você, quando já chegamos a Jesus? Não éramos dignos, não éramos dignos de receber a Jesus. Não éramos dignos de ter o Espírito Santo habitando em nós. E mesmo assim Jesus fala, eu amei, eu me entreguei por vocês. Certa vez, um pastor da nossa igreja, ele fez uma administração que eu achei incrível, que ele bateu lá no fundo do meu coração. Ele falou assim, quem você era antes, quando Jesus te comprou? Porque você foi comprado. Pelo sangue, pelo preço muito caro, a Bíblia diz, pelo sangue. Quem era você, quando Jesus te encontrou? Ele falou assim, você era, ele fez uma comparação, você era uma firma falida, que não tinha valor nenhum. Muitas vezes até diante da sociedade, diante da família, ou até mesmo diante de Deus, não tinha valor algum. E Jesus foi lá e comprou essa firma falida. Por que que ele comprou? Porque ele olhou e falou, Deus, pai, eu sei que ele tem potencial, eu sei que ele vai crescer, eu sei que ele tem potencial, ele foi feito para adorar, ele foi feito para exaltar, ele foi feito para estar na tua presença. Então, eu acredito nisso, na sua palavra. Eu acredito naquilo que o Senhor prometeu, que ele vai estar na tua presença, te adorando. Mas ele é bandido. Jesus não vê isso. Jesus simplesmente ama. Agora, o que que ele pede? Seja separado. Porque na sequência aqui fala assim, ó, o sacrifício vivo e santo, separado e agradável o que é o vosso culto racional. Seja separado para Deus. E como é que, o que que é ser separado deste mundo? Nós vivemos num mundo pecaminoso. Nós vivemos num mundo que está em guerra. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro fala mais alto. Mas nada está acima de Jesus. Os governos estão abaixo do poder de Jesus. Toda a liderança deste mundo está abaixo do poder de Jesus. E esse Jesus habita em você e habita em mim. Por isso que ele diz, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo. Mas para isso, para que isso aconteça, eu tenho que ser santo, separado e agradável a Deus. Agradar a Deus. Que às vezes nós queremos e pedimos. E não é errado pedir. Senhor, Senhor. Eu falei de Jó. Jó, quando ele esteve na presença de Deus ali, passando por toda a dificuldade, algum momento ele murmurou? Algum momento ele falou basfêmico, basfêmou contra Deus pela situação que ele estava vivendo? Em algum momento ele falou assim, Senhor, eu sou perfeito, eu ando, como disse, Deus falou para Satanás, está vendo meu filho Jó? Ele é separado, ele é santo, ele anda em perfeição. Jó é um homem digno, puro. Mas Satanás falou assim, eu entendo tudo isso. Eu entendo que ele é isso tudo. Eu entendo que ele é separado. Eu entendo que ele te serve. Eu entendo que ele ora. Eu entendo que ele jejua. Mas toca nos bens dele. Toca no que ele tem nessa terra. Toca na família. Porque ele dá muito valor e nós damos valor. Realmente temos que dar valor à família. Toca na família dele. Deixa eu tocar nele. Qual foi a resposta de Deus quando Satanás pediu para tocar em Jó? Toca mais, não mata. Toca nele, mas não mata. Sabe o que significa? O dia que Satanás conseguir tocar em mim e em você, o que não é permitido por Deus. O dia que ele tocar, ele vem para matar e destruir. Essa é a função dele. Ele não vem simplesmente para te pôr uma enfermidade. Ele não vem simplesmente para mexer na tua vida financeira. Ele vem para te matar e para me matar. Porque essa é a função dele. Ele não vai mudar os pensamentos dele. Satanás não vai olhar para um bebê de três anos ou quatro anos, um bebê de um ano e falar, como nós pensamos, coitadinho, é uma criança. Eu tenho para mim que Satanás, a maldade, a crueldade de Satanás com a criação, com os seres vivos, com a criação de Deus, com os filhos de Deus. Porque Deus lá no princípio, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, dá uma olhadinha, rapidinho para o seu irmão do lado, assim, olha assim, rapidinho no seu irmão. É imagem e semelhança, parece com Deus. Você é imagem e se parece com Deus. Quando Satanás olha para você, o que ele vê? A imagem e semelhança de Deus. E qual é o propósito dele? Qual foi o propósito dele? Por que que ele foi jogado do céu? Por que que ele foi lançado por terra? Porque quis tomar o lugar de Deus. Quando você adora a Deus, quando estamos aqui em um culto direcionado à adoração a Deus, quando você adora a Deus, o inferno estremece. Porque era isso que ele fazia, ele era adorador. E hoje ele olha para você e olha para mim e fala imagem, semelhança, filho e adorador. Então, você imagina a luta que você tem que travar. Todos os dias. E não é para te amedrontar, é para exaltar o nome do Senhor, porque você está do lado vencedor. Você já está do lado que venceu, Jesus já venceu por você. É só perseverar. E ele fala, seja separado, traga, seja agradável a Deus. E na sequência, no versículo 2, ele fala, e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o custo deste mundo. Que às vezes a gente fala assim, ouve na televisão, graças a Deus eu não assisto muito televisão, não, graças a Deus. Assisti já, muito, mas agora eu deixei um pouco de lado. Vejo de vez em quando lá. Mas Estado X ou Estado Y estão em guerra. É normal, porque guerra hoje em dia acontece tanto. É ou não é verdade? E eu vou falar para vocês, para que vocês coloquem em oração, na oração de vocês. Vou fazer um pedido para vocês de oração. Quando vocês estiverem orando, lembre-se dos nossos irmãos de Moçambique. Quem já ouviu falar de alguma notícia recente de Moçambique? Tem alguns irmãos que já ouviram. Moçambique está passando por um conflito, aparentemente político, aparentemente. Mas eu digo para vocês que existe algo referente, o massacre é referente a Jesus. Tem Jesus. Porque existe um chamado Estado Islâmico, que eu morei lá, então posso dizer, irmãos. O Estado Islâmico, ele domina, ele predomina essa guerra. Com condições financeiras, então ele tem um domínio. E agora, em Maputo, cidade chamada Maputo, que é a capital, era meio que pacífico. Tinha suas situações. Mas hoje já chegou até ali. Nossos irmãos estão ligando e dizendo, nós não conseguimos sair de casa mais. Nós não podemos sair de casa. Nós não podemos ir ao banco, nós não podemos ir ao mercado. Já passam dificuldade naturalmente, irmãos. Estão tentando, estão lutando para ser separados. Estão lutando para agradar a Deus. Mas eles sabem que eles correm o risco de vida se eles saírem da casa deles. Sair da casa. Tem uma irmã que está com problema de saúde, tuberculose. E lá é muito difícil a tuberculose. Por causa do clima, que é muito quente. A tuberculose, ela precisa de um clima mais frio para poder ser combatida. Então, é quase que, é quase que certeza, os médicos já falam, vai morrer. Porque a tuberculose não tem cura num país tão quente daquele jeito. É muito difícil, só Jesus. E eles, minha irmã, eu estou em contato com ela, então a gente está fazendo o que pode. vocês acreditam que, por causa da situação, ela não consegue, nem se você for entregar uma ajuda hoje, ela não consegue buscar na cidade essa ajuda. Por quê? Porque ela não pode sair de casa. E ela toma muitos comprimidos, 14 comprimidos, por causa da tuberculose. E como que uma pessoa toma 14 comprimidos e não tem alimentação? Um problema em cima do outro. Mas já era um problema em cima do outro. Então, ore. Ore e agradeça. Porque nós temos a oportunidade de estar aqui, adorando a Deus, livremente. Livremente, sem opressão. Sem opressão, que eu falo sempre, alguém te proibir você de sair da sua casa. Opressão nós temos, maligno. Mas sem alguém falar, você não vai hoje no culto. Hoje você não vai sair da sua casa. Por quê? Porque na rua, se eu sair na rua e descobrirem que eu sou cristão, eu vou ser morto. Ore a Deus, agradeça a Deus e ore por aqueles que estão sendo perseguidos. Eu estou falando de Moçambique porque eu conheço, mas tem muitos países sendo perseguidos, muitos irmãos sendo perseguidos e mortos por amor a Jesus. Mas eles são separados. Eu vim para ser separado, não importa a consequência, não importa o que eu passe. Sabe por quê? Eles não estão preocupados se vão tirar a vida deles por causa de Jesus, porque eles têm uma meta, eles têm uma direção. É o céu. O melhor lugar é o céu. Então, melhor do que essa terra, melhor do que tudo nessa terra, é o céu. E para isso, nós temos que ser santos separados, separados e ter um culto que agrade a Deus, um culto de adoração que agrade a Deus. No versículo 2 fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso... como é que está na tua Bíblia? Entendimento ou mente? Mente também. Tem alguma tradução com mente? Entendimento. É aqui, ó. A renovação, a renovação, não se conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação, seja transformado, seja mudado pela transformação daqui, ó. porque, irmãos, lá em Efésios, capítulo 10, desculpa, 6, 10, versículo 10, 6, 10, fala da armadura de Deus. Mas ele fala assim, olha, ele fala dos dardos inflamados do maligno, ele fala do capacete, ele fala para quê? Para poder se proteger dos dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados do maligno? Quais são? O que é um dardo? A gente tem como aquele jogo de alvo. A gente joga um dado, aquilo lá. Satanás, o primeiro passo que ele vai dar na tua vida e na minha vida é lançar dardos inflamados. Quais são os dardos inflamados? Vou dar exemplo. Todo mundo separa. O casamento é assim mesmo. Todo mundo separa. Fala lá. Quando o pastor ora, ele fala. Promete, 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 promete diante de Deus. Prometo. Mas é que todo mundo está separando. Mas a promessa que você fez não foi para homem. A promessa que você fez não foi para o pastor que ministrou, que fez a cerimônia. A promessa minha e sua foi para Deus. E o diabo vem e fala, é normal. É normal. Os dardos inflamados, não se preocupe com isso. É normal. É normal você enganar alguém. É normal você estar devendo para alguém não pagar. Você negar a tua dívida. É normal. Todo mundo faz isso. Quantas pessoas que eu conheço que fazem isso? Não vos conformeis com este mundo. Renove, Deus. Deixa o Espírito Santo renovar o nosso entendimento. Nós precisamos de renovo todos os dias. Será que... eu creio que eu creio que não é só na mente do pastor, não é só na mente do apóstolo, não é na mente da liderança, mas na mente da igreja num todo. Nós como filhos, nós recebemos todos os dias dardos inflamados. E eles vêm aonde? Aqui, Ele bate aqui. O primeiro pensamento é que eu posso fazer? A Bíblia diz que não, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Ah, então eu vou fazer. Porque Ele bateu aqui e já desceu para o coração. Por isso, nós temos que pedir a armadura de Deus. Quando bater no capacete, o que significa? Não, todo mundo pode. Não, todo mundo pode, mas eu não posso porque eu não sou do mundo. O mundo pode fazer, mas eu não posso. Eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. E Cristo diz para mim não fazer. Então, o capacete funcionou. Eu tenho a armadura de Cristo. Ela me protege todo o meu corpo, mas ela começa aqui. se bater aqui e descer para o coração a confirmação, tudo bem, pode, é um passo para a execução. É um passo para a execução. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, quando as pessoas perguntam e falam assim, pastor, você não bebe, nunca mais bebeu? Eu estou falando isso por quê? Porque eu tive problema com álcool. Você nunca mais bebeu? Eu falei, não, nunca mais bebi. Eu falei assim, mas você não sente falta? E qual é a falta que isso me faz? Você quase acabou com a minha vida? Quase acabou com o meu casamento? Quase acabou com a minha família? Hoje eu tenho um entendimento para saber, a minha mente está sendo renovada e transformada para entender que eu não tenho nada mais com isso, eu não posso fazer isso porque eu entendo o que eu era e sei quem eu sou. Entendeu? Então, a minha mente, ela recebeu, ela está sendo transformada todos os dias. E eu vou receber seta todos os dias com os dados inflamados do maligno, mas eu todos os dias eu peço a capacitação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em mim me ajuda porque eu tenho que combater isso e isso não faz parte da minha vida mais. E tem situações que não são fáceis, irmãos, tem situação que não é fácil, porque o inimigo da minha vida e da tua vida sabe o momento de bater, ele sabe o momento de atacar, ele tem estratégias, a Bíblia fala, não vamos ignorar as astúcias, os jardins dele, ele é esperto, ele sabe onde bater. Pensa numa situação, às vezes financeira, difícil, travada, não tem emprego, não tem serviço, não tem nada, não entra nada e as coisas estão se apertando e apóstolo Paulo fala, na hora que eu sou fraco, na hora que eu estou fraco, aí eu sou forte. O que Deus espera nessa hora? Que você rejeite as coisas deste mundo, que você espere nele, que você confie nele. Eu costumo dar um testemunho, sempre falo desse testemunho porque para mim foi um marco na minha vida de eu estar doente, resumindo, estar doente e não poder trabalhar. eu tinha uma reserva, mas eu fiquei três meses sem poder fazer nada, sentindo muita tontura, então eu não podia sair para a rua, caía, arriscado eu caí, e eu fiquei parado, mas eu tinha contas a ser paga. Então aquela reserva foi pagando primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e acabou. E eu desempregado. Aí eu peguei e falei, Deus, eu não tenho mais dinheiro para pagar a próxima dívida, eu não tenho dinheiro para nada mais. Eu levantei de manhã, fui lá, eu orei, falei com Deus, falei, Deus, acabou. Eu não tenho mais nada. O meu apoio natural acabou, Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu não consigo trabalhar e não tenho dinheiro, Deus. Me ajuda, Senhor. Aí o Senhor vem com o versículo de Salmo, Salmo 125, que fala assim, os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, não se abalam. Eu entendi muito bem que Deus falou, não se abale, confia. Irmãos, eu estava daqui, onde está o pastor Marcelo, aqui acima, mais ou menos, na distância. No muro. Eu passei pela janela chorando, a minha mulher, eu lembro que a minha mulher falou, o que você está chorando? Eu falei, você está falando com Deus. Eu saí, entrei na sala da minha casa, sentei no sofá, e tinha na época, hoje não tem quase nem, eu acho difícil uma casa ter um telefone fixo, eu tinha um telefone fixo, ele não é uma mesinha. Esse telefone tocou. Eu tinha uma dívida de 350 reais para pagar. 350, 350 era a minha dívida. O telefone tocou, e o meu cunhado, do nada, do nada não, de Deus, ligou para mim e falou assim, ele me chama de Lu, Luiz, chama de Lu, Lu, eu tenho um dinheiro aqui que eu vou colocar no banco, eu não vou usar agora. Você não quer usar ele? Quanto que é? 350. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião. Não se abalam. Nós não podemos, eu sei que não é fácil, falar às vezes é fácil, o agir se torna às vezes difícil, mas nós temos que agir, nós somos separados, nós somos santos, nós fazemos sacrifício vivo, entregamos o nosso corpo, nós somos amarrados, nós somos, Cristo nos impede de fazer as coisas erradas, irmão. Mas nós temos que confiar, nós temos que viver essa palavra. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, não se abalam. Nesse dia, Deus me deu a provisão, eu paguei o que eu devia e eu consegui devolver aos poucos. Aquilo não veio de graça, Deus providenciou. É lógico que eu tive que devolver e pagar, mas da forma que eu podia para devolver. Então, foi providência de Deus. Transforme a vossa mente, transforme a renovação do vosso entendimento. O diabo fala que não vai, Jesus fala que vai. Será que os discípulos e os profetas que deixaram relatado toda essa história, será que eles não passaram por dificuldade? Será que eles não tiveram momento e dúvida de desistir? Falaram, não quero mais, vou desistir. Moisés, quando estava ali adiante, tinha que confrontar a faraó. Deus falou, você vai e vai falar sim para a faraó. Senhor, eu não consigo falar. Como é que eu vou chegar adiante de faraó? Talvez a gente deduz que Moisés tinha uma dificuldade na fala. Talvez. Mas, pensa Moisés, ele conhecia a faraó. Ele sabia do potencial, ele sabia do que o faraó era capaz de fazer. Mas Deus falou, vá lá e fala para ele. Com certeza, ele deve ter tremido na base. Ele falou, eu vou ter que estar de frente com ele. Mas ele confiou e Deus falou, não, Moisés, eu vou falar com você. Você leva arão, leva seu irmão com você, mas eu falo com você. Eu vou falar com você. Deus não desistiu dele, porque ele falou, eu não consigo. Deus, ele fala em Apocalipse, Deus fala assim, a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Eu reconheço que vocês são fracos. Ele reconhece a nossa fraqueza. Ele sabe que como seres humanos, vivendo num mundo pecaminoso, ele sabe da nossa fraqueza. O que ele espera é que a gente deposite toda a nossa fraqueza diante de Deus. Tragam diante de mim, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu tenho lutado para ser separado. Senhor, eu tenho lutado para fazer a tua vontade. Senhor, eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho jejuado para não cometer mais isso, aquilo, tantas coisas. E Deus fala, eu sei que você é fraco, mas eu preciso que você confie, eu preciso que você seja separado, eu preciso que você não se misture com as coisas deste mundo, que você não ande no curso deste mundo. Porque Deus tem, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. E Deus tem muitas promessas para nossas vidas. Depende de nós. Depende de como você se apresente para Deus. Abra comigo agora em 1 Coríntios, um pouquinho para frente agora. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo, vamos ler o 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma dela. Apóstolo Paulo, o que ele está falando aqui na igreja do Coríntio? Todas as coisas eu posso. Lícita quer dizer eu posso. Todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas me convêm fazer. Nem todas as coisas me convêm fazer. Eu dei um exemplo, até no serviço, o pastor Marcelo estava junto com a gente trabalhando lá, eu falei, por exemplo, eu não gosto muito de futebol, mas eu sei que tem gente que gosta muito e não é errado. Não vejo nenhum mal em gostar de futebol, desde que isso seja saudável. É listo? É listo, mas nem sempre convém. Quando é que, para mim, eu vejo que não convém? Porque quando eu comecei, tentei jogar futebol, tentei, porque eu nunca fui bom de futebol, quando eu tentei jogar futebol, eu ficava nervoso, eu queria xingar, eu queria brigar. A pessoa fazia alguma coisa lá, eu já queria discutir com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ou se ela fazia um gol, vinha tirar sarro, aquela brincadeira toda, eu já achava ruim. Então, não convém para mim. Não convém para mim estar no futebol, porque isso vai me fazer mal, vai me tirar da presença de Deus. Então, isso e outras coisas, tantas, tantas outras coisas. Todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas me convém fazer. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. eu posso ir para a praia? Posso. Mas isso não pode me dominar, por quê? Porque talvez a roupa que o mundo está usando, porque eu não vou me conformar com eles, não é a roupa que eu tenho que usar. Não é a forma que Deus pede que eu use. Nem estou dizendo que nós temos que ir de terno para a praia. Viu, irmãos? Não estou dizendo que tem que ir de terno para a praia, não. mas eu posso ter decência, eu posso ter uma decência para ir para a praia. Eu posso entrar dentro de um estabelecimento que vende bebida alcoólica? Posso. Eu posso entrar, mas eu não posso me misturar no meio, aquilo ali não faz parte. Eu costumo dizer o seguinte, irmã, irmãos, irmã e irmãos, a gente, aonde você entra, o que você faz, o teu processo de vida do dia a dia, Jesus entra com você e faz com você? Ele está com você? Se ele está com você, você está certo, irmão. Não tem erro nenhum. Se você passar, e outra, sem contar que nós, às vezes, julgamos errado. Eu já passei, antigamente, não hoje, passei em bares, esses bares pequenininhos, esses bares que vendem só bebida, e veio um irmão sentado com uma garrafa em cima da mesa. Meu irmão estava tomando uma tubaína. Ele estava ali por perto, ele achou aquele bar e foi tomar uma tubaína. E eu já pensei, olha o irmão, está mamando. Meu irmão está tomando uma ali, hein? Meu irmão, nós não somos juízes, nós não julgamos ninguém. Nós não temos condições de julgar ninguém. Se o irmão entrou lá e mesmo que ele estivesse bebendo, eu só tenho que orar e pedir a Deus, livra ele disso tudo. Traz ele ao primeiro amor. Traz ao conhecimento, a renovação do entendimento dele para que ele possa entender que ele está errado. E eu já julguei muito, já muito, mas graças a Deus, Deus tirou isso da minha vida. Tem tirado. Há um renovo ainda, mas nós não podemos julgar pelo olhar. Às vezes olhar para a pessoa que está na praia e falar, olha, o irmão é crente e está na praia. O irmão é isso e está lá. Irmão, nós não julgamos, nós aconselhamos, damos direção de Deus. E a pessoa faz se ela quer, porque Deus deu o livro arbítrio para todos nós. Deus fala assim, escolhei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, Deus dá uma escolha. Deus não obriga, Ele fala, escolhe o que vocês querem. Vocês querem a bênção ou a maldição? Vocês querem a vida ou a morte? Então, Deus dá a opção de escolha. Nós não podemos julgar. E Tiago fala que o único juiz que tem que julgará é Jesus. Esse é juiz. Esse julga e não só julga, condena. Amém? No versículo, nós lemos o 12, agora vamos para o 15. Versículo 15. Não sabei vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Todos sabem o que é uma meretriz? Quem sabe, Agamão, quem sabe o que é é uma meretriz? Eu gosto de deixar assim para a gente poder entender. Uma meretriz, eu vou usar um termo que a gente conhece. Da prostituição, uma prostituta. Amém? Da prostituição, vem aquele que prostitui, no caso, a prostituta. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Uma pergunta. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Meu irmão, lá no versículo de Romanos, não lembra? Fala assim, separe do mundo, não se conforme com o mundo. Ele fala assim, se se ajunta com uma meretriz, não tem meio termo, você faz um com ela. é pecador. É pecador. Não é porque ela está pecando, a pessoa, ou ele está pecando, que a gente, nós se misturarmos, caminharmos juntos, fazemos a mesma coisa, não somos igual a ele. Somos também. Fala assim, faz um com ela, são iguais. Não tem diferença. Mas o que se, no versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aquele que tem Jesus tem o Espírito Santo. Aquele que tem Jesus tem a vida de Jesus, tem a vida de Cristo. Aquele que tem Jesus tem a vida de Deus. 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? e que não sois de vós mesmos porque fosse comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito aos quais pertencem a Deus. uma notícia boa para você, para mim também, você não é dono do seu corpo, você não é dono de nada, nem eu sou dono de nada. Sabe qual é o nosso direito? Como disse o apóstolo Paulo, direito de não ter direito algum. Nós estamos, como cantamos, amarrados, nós estamos presos por Cristo, nós não temos direito de fazer nada, o nosso direito é de não ter direito algum. Então, nós fomos comprados por um bom preço e o vosso corpo e o vosso espírito aos quais pertence a Deus. Você é propriedade e eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou dele, como dizia, ele é meu, eu vivo para ele e ele vive, me dá vida para viver para ele, ele me dá tudo o que eu peço, o que eu preciso, Deus me dá. Por quê? Porque eu vivo com ele e para ele. Amém? Você nasceu de novo, Deus se deu uma oportunidade de mudar e viver com ele e para ele. É uma oportunidade que Deus nos deu. Você imagine se Deus não nos amasse, como diz lá em João, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, grande maneira que deu seu filho ingento para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça. O que é perecer? É não seja condenado e tenha vida eterna. Então, você foi comprado, você pertence a ele, mas esse preço foi caro. Foi um preço muito caro que Jesus pagou pela minha vida e pela tua vida. Eu creio que nenhum de nós faria. Quem aqui morreria por mim na cruz? Não é, Marcelo? Quem morreria para ser Marcelo por mim? Quem iria para a cruz por mim? Hoje? Talvez a gente ia falar assim, hoje não dá porque eu tenho um compromisso. Eu tenho algo a fazer, eu tenho que fazer uma visita hoje, irmão. Eu tenho um aconselhamento para fazer, hoje não vai dar, hoje não dá. Vamos ver para amanhã, quem sabe. Lógico que só Jesus ia pagar esse preço e pagou por nós. Só ele fez isso e nenhum outro faria. E até mesmo por quê? Porque ele fez por amor, ele não fez por obrigação. Ele não nos obrigou a fazer isso, ele fez por amor. Um dos exemplos, irmãos, de que nós vamos passar por luta, mesmo você estando em perfeição, mesmo você caminhando com Cristo, mesmo você estar olhando para o céu, para o alto e falar, Deus, eu faço tudo que for necessário para estar com o Senhor. Eu tenho feito de tudo para estar com o Senhor, para estar próximo do Senhor. Isso não significa que você vai estar isento das lutas que virão. Porque nós vivemos num mundo pecaminoso, nós vivemos num mundo de tribulação. E um dos exemplos, que não precisa abrir, mas em Atos, capítulo 7, fala da vida de Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio. Ele estava repleto, ele estava vivendo para Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus. E por ele ter pregado a palavra, por ele ter falado de Moisés, aquele faliseu, os saduceus, os mestres da lei, ele começou a ser perseguido. A Bíblia fala que quando ele falava, quando ele falava da lei, que ele falava de Moisés, falava, olha, vocês, a lei veio pelos profetas e vocês mataram os profetas. A lei veio, se viesse por anjos, vocês tinham matado os anjos. Vocês não cumpriram a lei. Jesus Cristo veio e vocês crucificaram ele com alegria, com ódio no coração. E a Bíblia diz que esses homens rangiam os dentes de raiva de Estevão, porque ele pregava a verdade. Ele estava fazendo o que era certo. E a Bíblia fala que Estevão começa a ser apedrejado, ia ser morto, por estar fazendo o que é certo. Naturalmente, humanamente falando, falava, pastor, mas parece ser errado, mas nós não nos conformamos, nós não andamos no curso deste mundo. Nós vivemos para Cristo. Estevão foi morto porque Deus permitiu, Deus o levou. E muito mais. A Bíblia fala que enquanto Estevão estava ali, sendo morto, ele falava, Senhor, não atribua isso a eles, não. Não jogue esse peso, não lance esse pecado em cima deles. Assim como Jesus falou na cruz, eles não sabem o que fazem. E Estevão foi morto. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus levantou do seu trono. Para receber Estevão. Ele levantou do seu trono. Que amor é esse? Ele é rei, ele é senhor, ele tem que ser exaltado, ele é glorificado, mas ele se levantou do seu trono para receber Estevão. Esse é um amor incomparável, esse é um amor que não tem... naturalmente, talvez a gente falasse, Jesus, mata esse povo. Jesus, mata esses saduceus, fariseus, eles que estão errados. Mata eles. Deus falou, não, Estevão vai ser o primeiro mártir. Ele vai morrer por amor ao meu nome. Mas ele alcançou o que ele buscou, a glória. Não somente alcançou, mas foi recebido de pé. Que eu e você, não sei se é o ponto de Estevão, possamos ser recebidos na glória, com alegria, com gratidão a Deus. Que Deus se alegre ao nos receber, que Deus se alegre a nossa caminhada, se alegre da nossa caminhada. Que Deus faça a diferença em nossas vidas. A graça, meu irmão, favor e merecido, a graça que é o que Jesus pagou na cruz, é para todos nós. É para todos. Mas as promessas, a vida com Deus, a presença do Espírito Santo, a vida com Jesus, são para os filhos. A herança de Deus é para os filhos. A graça vai alcançar, pode alcançar todos, até os que estão perdidos no mundo. A graça é para eles, para nós. Mas a herança de Deus, as promessas de Deus, são para os filhos. E você é filho. E se você não é filho, hoje, Deus te trouxe aqui para que você se torne filho. Para que você coloque na presença de Deus hoje e receba Jesus e se torne filho. Sabe que um dos maiores confrontos meus, antes de me converter, um, dois não, o maior confronto meu, foi quando uma irmã da igreja, que muitos conhecem, que é uma irmã, a irmã Fátima, Varalo, muitos aqui dos que são mais antigos na igreja, dito assim, os que são mais velhos, conhecem a irmã Fátima. Foi ela que me discipulou, foi ela que me levou para a célula. E ela falou assim para mim, entrega a tua vida para Jesus, Luiz. Eu falei, não, eu fumo. Enquanto eu não fumar, ela desculpa que eu tinha, enquanto eu fumar, eu não vou entregar minha vida para Jesus, porque eu não queria entregar, essa era a verdade, eu não queria entregar. E ela falou assim, quem não tem Jesus, não é filho, não é de Deus. E meu irmão, isso gerou um confronto tão grande dentro de mim, mas tão grande, que eu falei, eu nunca mais piso na casa dessa mulher. Ela disse que eu não sou o filho de Deus, só ela. Isso o diabo trouxe um monte de conflito na minha mente. Eu não piso mais lá, não vou mais lá, porque eu não gostei daquilo que falou, mas era a Bíblia. E a palavra de Deus fala, quem tem o filho, tem o pai, quem não tem o pai, não tem o filho e não tem a vida eterna. E eu não entendi isso, a princípio, eu relutei contra isso, mas um dia, o Senhor, pela sua misericórdia e graça, me levou até a igreja Ágape no centro, a igreja não era Ágape, a igreja evangélica, e ali ele me resgatou. Mesmo eu rejeitando, mesmo eu não entendendo, mesmo eu falando coisas horríveis contra aquela pessoa, contra a igreja, contra os crentes, falava os crentes, pensam que são o quê? Só eles são de Deus, nós somos do diabo, eu falava. Então, foi um conflito muito grande, mas o dia que ele me recebeu, mesmo nessas condições, ele me amou. A palavra de Deus se tornou mel e aquilo trouxe a revelação e eu reconheci que realmente eu não era filho. Eu era criatura de Deus, eu fui criado por Deus, mas não era filho ainda. E aí eu pensei, quando eu me tornei filho, eu falei, Deus, então eu sou digno agora de todas as promessas. Eu posso alcançar todas as promessas porque eu sou teu filho, eu sou herdeiro. O Senhor me prometeu e o Senhor cumpre. Por quê? Porque hoje eu faço parte do Seu reino, hoje eu entendo a Sua palavra, hoje a Sua palavra é mel, hoje eu entendo de que se eu caminhar em santidade separado, eu sou digno de todas as bênçãos que o Senhor prometeu. Separados. O título dessa palavra, vocês lembram do começo? Separados do mundo, do sistema. Não é sair do mundo, sair do mundo só quando for para a glória. Separados do sistema desse mundo e vivendo para Cristo. Como diz o apóstolo, pés no chão, cabeça no reino. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me são lícidas, nem todas me convém fazer. Eu posso estudar, eu posso trabalhar, tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. Tem coisas que eu vou ter que me separar. Tem situações que eu vou ter que correr. Tem situações que a Bíblia fala, foge da aparência do mal. Amém? Glória a Deus e ser filho, meu irmão. Ser filho é como nós lemos em Romanos, implica em cumprir aquilo que nós lemos em Romanos agora, no começo. Para mim ser filho, eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo a Deus. Para ser filho, eu tenho que ser, me separar, não me conformar com esse mundo e me separar e transformar a minha mente dia a dia. Talvez ontem eu tenha errado. Eu falo erro, quando falo erro, é um erro brusco, não é um erro de percurso. Todo dia nós erramos, nós somos pecadores. Pecamos todos os dias, temos que pedir perdão para Deus todos os dias, mas talvez eu tenha errado no curso desse caminho com Cristo. O que Jesus vai fazer? Ele me condenou? Não, ele fala, arrepende-te, arrepende-te, volta ao primeiro humor, volta à essência de Jesus, da vida de Jesus. E nessa manhã, gostaria que a gente colocasse de pé, vamos colocar de pé. Eu queria, eu queria não, eu quero pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus, que Ele abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que haja um renovo, uma restauração. hoje, agora, de manhã, esse renovo e essa restauração. A cura, a libertação, isso tudo vai acontecer desde quando a gente entenda que nós somos um povo separado por Deus. Nós somos um povo que serve ao Deus. Independente das circunstâncias e das condições, nós servimos a Deus. No bom, no dia bom e no dia ruim, no muito e no pouco, nós servimos a Deus. porque Estevam e Jó tinha muito e tinha bastante da presença do Espírito Santo e mesmo assim morreram em situações difíceis. Jó não, mas a família toda morreu. Perdeu tudo o que tinha. Então, isso não tem valor, meu irmão. Isso perde o valor. A presença de Jesus e a presença do Espírito Santo faz com que as coisas desse mundo percam o valor. Nada é mais valoroso do que a presença de Jesus e a morada do Espírito Santo morar em mim, habitar em mim. Isso tem muita importância. Porque é eles que vão me conduzir à vida eterna. E eu não sei se todos, antes da gente fazer um louvor, eu não sei se todos nós que estamos aqui hoje já entregaram a vida para Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Não? Todos da casa? Glória a Deus. Mas tenha talvez alguém aqui que nunca fez uma oração. Assim como eu rejeitei a oração quando aquela irmã me ofereceu, olha, entrega a vida para Jesus para você se tornar filho. Eu rejeitei porque eu falei, não, eu sou filho de Deus já. Eu não era filho de Deus. Porque a Bíblia ela é a palavra verdadeira, ela é a verdade. E ela diz que se eu não tiver Jesus, se eu não confessar Jesus, eu não sou filho. para mim ser filho, eu preciso confessar que Ele é o meu Senhor. Se você nunca fez essa oração, eu gostaria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Junto com você. E você recebe Jesus. E Jesus se torna o Senhor da tua vida. E você se torna filho, digno de toda a herança de Deus. E principalmente a vida eterna. Todos já têm Jesus? Amém? Todos? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos adorar o Senhor e depois vamos pedir a bênção de Deus para o nosso dia de hoje. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém. 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 Jesus, Jesus, Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus Jesus, Jesus, nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o meu ser Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus Jesus, nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus, Tu és o centro Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus, nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus, tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Jesus Jesus é o centro Jesus é o centro de Sua igreja Jesus é o centro de Sua igreja Jesus, 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 Jesus Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser mostre quem tu és E em meu coração Cristo seja o centro E em todo o meu ser mostre quem tu és Tudo mais importa, nada se compara a ti Jesus, tu és o centro E tudo aponta para ti Jesus Aleluia, santo, santo é teu nome, Jesus Exaltado seja o teu nome, Senhor No livro de Romanos, quando nós lemos E não vos conformeis com este mundo Mas transformarmos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Irmãos, quando a palavra fala Para que experimenteis Para que você prove Para que você viva Para que você saiba Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Eu quero dar assim rapidamente como exemplo Quem já comeu aqui Eu não preciso levantar a mão Mas quem nunca comeu um churrasco Quem nunca comeu um bolo de chocolate Quem nunca comeu uma lasanha Estou dando exemplos de comida Porque às vezes tem pessoas que não gostam de algumas, né Então já provou Já experimentou E sabe o sabor que tem E às vezes dá até água na boca quando você lembra, né Aquela comida gostosa que você já provou Você já sabe o sabor E Deus fala assim Olha, transforme a vossa mente para que você experimente Para que você saiba o sabor Como é viver Como é participar Da agradável Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quando nós provarmos realmente Nós entendemos o que é essa vontade de Deus Nós vamos sentir saudade Quando nós pensarmos Você está lá na tua casa Ou você está no teu trabalho Você lembrar de Jesus e falar Como é saboroso Como é bom Eu já provei Eu sei como é Prove, meu irmão Deixa o Espírito Santo te levar Ao alto Ao mais alto de Deus Seja cheio do Espírito Santo Para que você possa viver E ter saudades De estar na presença de Deus E provar a boa e perfeita E agradável vontade de Deus Amém? Finalizando agora Não precisa abrir Mas lógico Em Coríntios fala assim Deixa eu achar aqui, irmãos Primeira Coríntios capítulo 2 Versículo 9 fala Mas como está escrito As coisas que o olho não viu O ouvido não ouviu E não subiu ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Deus tem preparado coisas inefáveis Grandes para você e para mim Não chegou nem ao nosso coração ainda Nós não sabemos a grandeza de Deus O que Deus tem de grandioso na nossa vida Mas Ele fala São essas coisas que Deus preparou Talvez você tenha que falar no teu coração Deus, eu nunca vou ser um missionário Senhor, parece que eu não vejo possibilidades Senhor, talvez eu não tenha no meu coração Vontade de ser um pastor Pregar a palavra Senhor, eu tenho vontade de ser um líder Senhor, eu tenho vontade de estar no coral Senhor, eu tenho vontade de estar no louvor Deus fala É pequeno diante do que eu tenho Isso é grande Mas é pequeno diante das coisas Que eu tenho preparado para você ainda Não chegou ao teu coração O que eu tenho preparado ainda Mas faça Se colocou, se tem vontade Se Deus colocou esse desejo Lute por isso Ore, interceda Se prepare espiritualmente Porque se Deus prometeu Ele vai cumprir Amém? Glória a Deus Nós vamos orar Eu quero orar Em cima dessa palavra E nós já vamos estar encerrando Que Deus traga um renovo No nosso coração nessa manhã Um renovo de pensamento De atitudes E que nós venhamos a viver Para Cristo E se afastar do mundo Das coisas Do sistema desse mundo Que o sistema desse mundo Não tenha valor em nossas vidas Mas o maior valor A maior joia O maior tesouro Seja Jesus Seja Jesus Amém? Pai, em nome de Jesus Diante dessa palavra ministrada Diante da tua palavra ministrada Em nossas vidas Oh Deus Eu peço que teu Santo Espírito Que habita em nós Faça com que ela se torne vida Em nós Que ela gere vida em nós E que ela traga A transformação necessária Para que possamos provar Experimentar Viver A boa Agradável E perfeita vontade Do Senhor Oh Pai Em nome de Jesus Senhor Nós estamos aqui Nesta manhã Em adoração Nós estamos aqui Nesta manhã Buscando a tua presença Por isso nós te pedimos Guarda Senhor No nosso coração Guarda a nossa mente Para que não venhamos A pecar contra ti Senhor E que o sistema desse mundo Que não tem nada a ver Com o seu reino Seja algo Que esteja isolado De nossas vidas Seja longe de nossas vidas E que o Senhor Se faça mais perto A cada dia de nós Oh Pai Em nome de Jesus Nós oramos E nós te agradecemos Oh Pai Em nome de Jesus Irmãos Que a paz Do nosso Senhor Jesus O grande amor de Deus Que entregou Jesus Na cruz por nós O grande amor de Deus E a consolação O ensino A justiça de Deus Através do Espírito Santo Seja sobre nossas vidas Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Aplauda Jesus E cumprimento teu irmão Na paz do Senhor Aplausos 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 Aplausos